O lançamento da 19ª edição do Fórum Nacional de Bacias Hidrográficas teve como objetivo discutir a qualidade da gestão da água que envolve desde a preservação dos rios e mananciais até a água que chega às residências. Nós temos um problema sério que é a questão da água é a dificuldade que o planeta está tendo água nós não temos dificuldade hoje só restrita ao estado de Sergipe só restrita ao Nordeste o problema é um problema mundial e que é para que a gente garanta a segurança hídrica para que a gente garanta a qualidade de vida é necessário que a gente pense na boa gestão eficiente dos recursos hídricos e esse é um momento ímpar Sergipe vai virar agora em novembro acho que a capital da discussão da questão hídrica do país isso se preparando inclusive para o Fórum Mundial que vai acontecer em março do ano que vem em Brasília onde países, eu acho que representantes aí em torno de 170, 180 países o mundo inteiro estará no Brasil discutindo a questão hídrica De acordo com o coordenador nacional Luiz Carlos Souza o país ainda vive uma escassez de água Estamos passando por uma série crise hídrica em função das mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos A gente tem percebido que essas mudanças climáticas têm comprometido o reabastecimento dos rios através das suas percolações através das suas recargas e isso vem comprometendo a quantidade e também a qualidade de água das nossas bacias hidrográficas, dos nossos rios porque uma vez com pouca água a gente piora essa qualidade e isso dificulta bastante o fato de usar essa água para diversos fins A gente precisa de água para a agricultura, precisamos de água para o abastecimento público precisamos de água para a indústria e ela está cada vez mais diminuta em função do crescimento das necessidades O estado de Sergipe possui oito bacias hidrográficas a maior é a do Rio São Francisco Para o presidente do fórum, Anivaldo Miranda a realidade enfrentada pela bacia hidrográfica do São Francisco ainda é complicada Estamos no quinto ano de uma seca prolongada com todos os seus impactos ambientais, econômicos o que implica em um processo de difícil administração dessa crise mas nos impõe também toda uma reflexão de que chegou a hora finalmente de mudar a matriz energética, a matriz agrícola de São Francisco e estabelecer o pacto das águas que o comitê está propondo aos governos dos estados da bacia e ao governo federal O Fórum Nacional visa buscar soluções para a atual crise hídrica enfrentada nas cinco regiões do Brasil A gente vem sendo assolado por um período grande de seca agora a gente está retomando a questão da regularização das chuvas mas isso aí é um processo tanto a gente pode... isso reflete na questão do desmatamento das matas ciliares isso tudo reflete a questão de só chover, o impacto não é imediato a ação não é... tem que ter outras ações que tem que ser paralelas isso aí para que a gente não chegue até realmente a escassez do recurso em si a função do futuro E aí o o O que é isso?